Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre a notícia que surgiu aí nos últimos minutos da ESPN Brasil, dando conta do interesse do Grêmio no lateral direito, Mateuzinho, jogador criado na base do Flamengo, recentemente esteve envolvido quase numa ida para o Corinthians, chegou a treinar com a camisa do Corinthians e a ESPN Brasil trouxe essa informação agora, no começo da noite. Ah, e tem a lista dos relacionados também para o jogo contra o Avenida, o Grêmio preservando aí o Marquezinho, goleiro titular, também a dupla de zaga, Jeromel e Kahneman, mas tem uma novidade aí que pode dar um ânimo para o torcedor e para essas próximas rodadas, que time será que o Renato vai mandar em campo, a campo para o jogo contra o Avenida? Vamos falar disso? Depois da vinheta. Esse vídeo pra ZAPEI, o teu IPVA 2024, tu pode pagar ele com algumas facilidades indo na ZAPEI. Aqui ó, vai na descrição do vídeo, tu vai clicar nesse link, aí tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da ZAPEI. Tu pode já tratar do teu IPVA 2024, se tu faz parte dos programas Bom Cidadão ou Bom Motorista, tu tem um desconto de até 22% e tu pode parcelar isso até 12 vezes no teu cartão de crédito. E usando o meu cupom BAGÉ20, tu ganha 20% de desconto nas taxas do teu cartão. Tu não vai sair pela estrada aí sem estar com o teu IPVA em dia. Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da ZAPEI. Galera, a ESPN Brasil acaba de divulgar uma notícia de que o Grêmio é um dos interessados na contratação do Mateuzinho lateral-direito. O Mateuzinho tem 23 anos, vocês conhecem. No ano passado ficou grande parte sendo titular do time do Flamengo, depois surgiu o Wesley, tinha os outros contratados também, mas é um jogador de muita qualidade. O Corinthians fez uma proposta, levou o Mateuzinho pra um treino aberto, inclusive, lá na Neoquímica Arena. O Mateuzinho chegou a treinar com a camisa do Corinthians e depois o Corinthians fez uma nota oficial dizendo que estava desistindo do negócio. Deu um quiprocó danado. Bom, a partir daí o Botafogo também formalizou uma proposta pro Flamengo. E eu confesso a vocês que me agrada, mas ao mesmo tempo eu penso o seguinte, o Corinthians tinha chegado numa oferta de 3 milhões de euros pra comprar o Mateuzinho. E o Flamengo só aceitaria liberar o Mateuzinho por 4 milhões de euros. A questão do Botafogo também é parecida. O Botafogo queria comprar e o valor dele é algo em torno de 4 milhões de euros. Sobre isso, não teria nenhuma possibilidade do Grêmio. Eu tentei chegar com algumas fontes e todas me negaram. Mas também negar ou confirmar algum negócio faz parte do processo. Essa informação é da ESPN Brasil. Agora à noite aí. Eu tô fazendo esse vídeo por volta de 8 da noite. Vamos botar aí depois das 7 horas que surgiu essa informação. Me agrada porque o Mateuzinho joga muita bola. Me agrada porque o Grêmio precisa também. Se chegar o Mateuzinho ele joga mais que o João Pedro e muito mais, por exemplo, do que o Fábio. Mas eu penso que seja difícil que o Flamengo pudesse emprestar. E pra comprar, pagar 4 milhões de euros pelo Mateuzinho, o Grêmio não teria nesse momento essa condição financeira. Porque qualquer dinheiro que o Grêmio possa dar em uma negociação, a prioridade não vai ser o lateral direito. Vai ser o centroavante, vai ser algum meia de ligação, alguma coisa assim. Mas enfim, como surgiu essa informação, tô trazendo aqui, dividindo com vocês e repito. As fontes que eu procurei me negaram. Mas a ESPN Brasil garante que o lateral que tá sendo desejado pelo Botafogo e também pelo Corinthians, o Mateuzinho, é o desejo atual do Grêmio. Eu quero falar com vocês rapidamente sobre a lista dos relacionados, porque pra o jogo de amanhã, 7 da noite contra o Avenida lá em Santa Cruz. Aliás, jogo que tu vai acompanhar aqui na Jornada do Bajé, né? A partir das 5 da tarde a gente já abre a transmissão lá. Marco Antônio Pereira diretamente do estádio, com Eduardo Picão, com Lucas Pilar e eu conduzindo tudo aqui do estúdio da Pro Hub aqui em Porto Alegre. Não viajaram o Marquezinho, não viajou a dupla titular Jeromel e Kahneman. Aí fica a dúvida agora se o Renato vai continuar com o Rodrigo Eli, se vai botar o Bruno Vini, se mantém o Gustavo Martins. O Gustavo Martins atualmente é reserva, mas no meio de semana ele entrou no segundo tempo, porque começou jogando o Jeromel ao lado do Eli. Tem o Natan também que foi. O goleiro deve ser o Kaique, não deve mudar muita coisa disso, porque era o goleiro até a chegada do Marquezinho titular. Era justamente o Kaique. E tem a volta do Cuiabano. O Cuiabano pode entregar para o Renato a preservação do Reinaldo por motivos de desgaste físico, mas automaticamente entregaria para nós, torcedores, a preservação do Reinaldo por motivo de deficiência técnica. Hoje mais cedo até coloquei aqui um vídeo do problema eterno que o Grame tem das laterais. E aí o Cuiabano, não acredito que o Renato possa começar com ele jogando, porque ele voltou durante essa semana. E ele deve ter feito mais ou menos dois treinos um pouco mais fortes. Normalmente o Renato não coloca jogador assim, ainda mais que voltou de lesão muscular para botar diretamente como titular. Mas pelo menos uma alternativa para a lateral esquerda. E aí o time agora fica completamente uma incógnita. O que ficou pelo menos praticamente encaminhado é de que o centroavante titular seria o André Henrique e não o João Pedro. E isso já me agradaria. E vamos também na linha da preservação, porque preserva também o João Pedro, que nesse momento está muito pressionado. Bom, estou dividindo isso com vocês então. Sinceramente as minhas fontes garantem que não tem nada. Mas a ESPN Brasil trouxe a informação de que o Mateuzinho, lateral direito de 23 anos do Flamengo, é o novo desejo do Grêmio. O que o Grêmio, assim como o Corinthians que tentou e como o Botafogo que está fazendo proposta, o Grêmio também seria um dos interessados. Se inscreve no canal, dá o teu like, eu estou dormindo ainda. E aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Não te esquecem, neste sábado tem Grêmio e Avenida, lá em Santa Cruz, 7 da noite, 5 da tarde, eu abro mais uma Jornada do Bagé. Até daqui a pouco, eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio.